Sai de mim Não gosto de ser rejeitado E agora não tem volta Eu pego o bonde andando Você pegou o bonde errado Sua curiosidade é má E a ignorância é vizinha da maldade Só que eu não tenho, não penso E admiro que você vai ter Conseguir o que não tem Se eu sou aberto, o ar de seco foi do bem E agora estou fechado pra você Não, não, não venha pra cá Eu não quero mais saber de você Não, não, não venha pra cá Eu não quero mais saber de você Não, não, não venha pra cá Eu não quero mais saber de você Não, não, não venha pra cá Eu não quero mais saber de você Não me procura não, você não vai me achar Você não consegue entender Não, não, não venha pra cá Eu não quero mais saber de você Não, não, não venha pra cá Eu não quero mais saber de você Não, não, não venha pra cá Eu não quero mais saber de você Não me procura não, você não vai me achar Você não consegue entender Não, não venha pra cá Não, não venha pra cá